Pessoal, todo mundo bem? Mais um vídeo aqui no canal e vamos sanar uma dúvida no vídeo de hoje. Qual a melhor impressora? OS214 Plus ou OS2140? Qual a melhor? Qual eu devo escolher? O que elas têm de diferente? Depois desse vídeo você não vai ter mais dúvidas e você vai com certeza absoluta saber escolher qual a melhor impressora para você. E fica uma dica muito forte, acompanha esse vídeo, porque dependendo do lugar que você for comprar a tua impressora, o revendedor não faz a mínima ideia do que está vendendo e muito menos vai conseguir te ajudar depois. Bora lá para o vídeo. Tudo pronto como vocês estão vendo aí? Qual a melhor impressora? OS214 Plus ou OS2140? Antes de mais nada, se inscreve aí no canal, aponta a câmera do teu celular, se inscreve no canal que aqui tem informações muito úteis para você e como eu falei na abertura desse vídeo, dependendo de onde você comprar a tua impressora aí, a tua OS2140 ou a tua OS214 Plus, o revendedor não sabe nem o que está vendendo e muito menos como te ajudar. Acredita em mim que isso acontece todo dia, bora lá então, as impressoras de mesa da Argox, o que são essas impressoras, ou melhor, quais os modelos a gente tem? No Brasil a gente teve vários modelos, recentemente esses são os principais modelos que o distribuidor da Argox no Brasil tem trazido. A OS2140, a OS214 Plus, a OS214EX, que é uma da família da OS aí, uma impressora da família da OS com interface de Ethernet, a CP3140EX, que tem comunicação de rede e a O4250. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar desses dois modelinhos aí, a OS214 Plus, talvez um dos modelos mais famosos da Argox no Brasil, já foi chamada de Rabbit, OS214, 214 TT, hoje é a 214 Plus e a sua irmãzinha aí, a OS2140. O que são essas impressoras de mesa, ou as impressoras desktop da Argox? São impressoras para ambientes de escritório com baixo volume de impressão diário. Como assim? Baixo volume ambiente de escritório? Você não vai me pegar uma impressora OS2140 ou 214 Plus, colocar numa linha de produção, num ambiente pesado, para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana? Ou vai colocar num chão de fábrica com poeira, suspensa e tudo mais, e para imprimir o dia inteiro sem parar? Se você tem uma necessidade dessa, você já tem que partir para uma impressora de nível superior, uma impressora semi-industrial ou uma impressora industrial. No link da descrição aqui, ou melhor, na descrição desse vídeo, tem um link que eu mostro outros modelos de impressoras da Argox de porte industrial, beleza? E o que é esse baixo volume de impressão diário? Vamos dizer assim, uma bobina de Ribbon por dia. Para a impressora OS2140 Plus e para a 2140, que é o nosso foco desse vídeo, uma bobina de Ribbon delas por dia tem 91 metros. E aí, é só fazer uma regra de 3 e conferir, de acordo com o comprimento da sua etiqueta, quantas etiquetas dá para imprimir com uma bobina de Ribbon por dia. Beleza? Tranquilo? Alinhados? Vamos, seguindo aqui então, OS2140 Plus, o modelo mais famoso da Argox aí no Brasil. Principais características desse modelo aí, ela tem as interfaces de comunicação serial paralela e USB para você conectar no PC. Ela tem o cutter como opcional, tem que ser pedido no ato aí da compra. Ela tem 203 dpi de resolução de impressão, então se você tem que abrir uma etiquetinha muito pequenininha, a OS não serve, tá? Ou melhor, a OS não, uma impressora de 203 dpi não serve, você tem que partir para os 300 dpi. E o que mais? Ela pode ter os firmwares PPLA ou PPLB. Essas são as principais características da Argox aí, da OS2140 Plus, que vão, com essas características, 99% aí da sua necessidade, das informações que você precisa estão nesse slide aqui. Agora, a OS2140, a irmãzinha da OS2140 Plus, características desse modelo aí, ela tem as interfaces serial e USB, tá? Ela tem o cutter também como opcional e é o mesmo cutter da OS2140 Plus, o que mais que ela tem? Ela tem também 203 dpi de resolução, assim como a OS2140 Plus e ela pode ter os firmwares ou as linguagens de programação como você preferir, PPLA ou PPLB ou PPLZ. Uma das três, não é as três simultaneamente. Se eu mandar para a PLA, ela entende? Se eu mandar para a PLB, ela entende? Não, você tem que configurar ela, pedir no ato da compra o firmware específico, belezinha? Tranquilo? E aí, quais são aí, vamos dizer assim, as aplicações para OS2140 Plus e OS2140? Tá aí, etiquetas para correspondências, aplicações em hospitais, laboratórios, controle de estoques, varejo, a gente tem muita aplicação em varejo, etiqueta para marcação de preço, etiqueta para gôndola, tá? A gente tem o quê? Controle de documentos, manufaturas. Willian, mas você não falou de manufaturas pequenas, baixo volume de impressão diário? E ali, as duas últimas ali, uma das mais clássicas que a gente vê toda hora, impressora para joalheria, para fazer etiquetas de brinco, anéis e impressora de tabelas nutricionais, tá? Entre muitas outras aplicações aí de etiquetagem. Detalhe importante, as mesmas aplicações. A Argox aponta os dois modelos para as mesmas aplicações, ou seja, qual é melhor? Ambas são indicadas para as mesmas coisas. E aí eu trago aqui um paralelozinho para fechar esse vídeo com a OS214 Plus e a OS2140, com as diferenças entre elas, as mais gritantes e importantes. A cor, basicamente, visualmente está na cara, né? A OS214 Plus é branca e a OS2140 é preta. Para ser muito sincero, eu gosto muito mais da impressora preta ali, um grafite, um preto, um escuro ali, que esconde sujeira. A branca, a gente vê cada impressora que chega aqui, que cliente manda, que cliente comenta com a gente, que você fala, eu não acredito que essa impressora ainda está funcionando aí, pela sujeira. Velocidade máxima de impressão. Para a OS214 Plus, 102 milímetros por segundo. Para a OS2140, 127 milímetros por segundo. E aí é a velocidade máxima de impressão. Se você tem que usar esses dois modelos sempre na velocidade máxima de impressão, como eu falei lá da questão do volume, você já tem que começar a pensar no modelo superior, beleza? Comprimento de impressão máximo. Para a OS214 Plus, 1092 milímetros. Para a OS2140, 2540 milímetros. Você não vai imprimir uma etiqueta nesse comprimento aí, né? Cara, 99% das aplicações tem etiquetas de 3 a 15 centímetros. 3, 8, 10, 15 centímetros de comprimento, tá? A programação na OS214 Plus, PPL-A ou PPL-B. Na OS2140, PPL-A ou PPL-B ou PPL-Z, tá? Então aí, basicamente, essas são as diferenças das duas impressoras aí. Ou seja, qual é melhor? Elas são muito, 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 muito parecidas. Interface, talvez, USB, serial, a outra tem a paralela, mas a paralela está completamente em desuso. Bom, enfim, se você está pensando em comprar uma OS214 Plus, pode comprar uma OS2040 sem medo de ser feliz e vice-versa. Se você ainda está aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhuma dica que eu dou aqui nesse vídeo. Nesse vídeo não, né? Nesse canal. E até o próximo vídeo.